Hum, tem novidade na área, Tami Miranda vai ser papai, isso mesmo, Andressa Ferreira está esperando o primeiro filho do casal Tami e Andressa juntinhos e grávidos Fala galera, quem acompanha esse mundo das celebridades deve ter acompanhado a carreira de Tami Miranda, quase vereador por São Paulo e agora vai ser papai, isso mesmo, o filho da Gretchen fez tratamento nos Estados Unidos ao lado da esposa Andressa Ferreira Lá eles se casaram em janeiro desse ano e agora anunciaram que estão grávidos, isso mesmo, eles fizeram uma fertilização in vitro lá em Miami, onde pode-se escolher a escolaridade do pai, pode-se escolher a idade, as preferências, as leis dos Estados Unidos permitem tudo Então eles escolheram um doador e aí Andressa foi inseminada e está grávida, isso mesmo, a qualquer momento, aliás, daqui a nove meses tem o resultado Semana que vem tem um chá de bebê, chá da revelação, segundo o fofoqueiro Léo Dias com várias celebridades, muita gente do mundo dos famosos está comemorando essa gravidez É o primeiro filho de um casal tão famoso, ela, Tami, ou ele, Tami, que é trans, todo mundo conhece e faz luta pela galera LGBT e agora vai ser papai a Gretchen Isso mesmo, a rainha do rebolado brasileiro vai ser vovó, agora a Gretchen vai ser vovó, será que ela vai assumir agora a sua idade, sim ou não? A gente fica aqui desejando felicidades ao casal, que o filho venha com muita saúde, como será, menino, menina, olhos verdes, lindos, como a Gretchen, como a Tami Curte, comenta, compartilha, gostou da gravidez, gostou da novidade, sim ou não? Bloco social, deixa seu recado, tchau, tchau